Hora de conhecer os contemplados do último domingo no Super Minas. Eu sou José Antônio de Boteiro e ganhei o Vale Compra. Eu sou a Tainara de Monsenhor Paulo e ganhei o segundo prêmio. Eu sou a Sandra, esposa do Reinaldo de Gostopé. Nós ganhamos um ano de supermercado. Eu sou Francisco de Pousaleg e ganhei um ano de salário. E a casa vai 15 mil, saiu aqui pra cidade de Andradas. Vem mudar de vida! Vem realizar seus sonhos, vem pro Super Minas. Vem mudar de vida!